É, meu povo A chuva presente Presente e sorridente Tem que ver que pareça, né? Não achei que ia chover assim, galera, mas Tá chovendo, né? Dá um rolê, né, galera? Chuva Achei que ia dar uma chuvinha assim hoje, não, sabia? Não podia pegar o ônibus nem pra dar um rolê Mas não Vou fazer aqui pela Brasil É, galera, como está a Balneário Camboriú? Atualizando vocês Galera, nós temos dois canais no YouTube O pessoal sempre se perde Tem o Biel Turismo E o Biel Balneário Camboriú ao vivo Só tem que ficar ligadinho aí Vamos subir a Brasil Porque eu vou Já atualizar vocês Eu já mostro como que está a cidade Mais um dia de chuva E assim a gente vai Seguindo Já comenta pra nós, galera Como é que está o seu tempo aí Principalmente o pessoal que é da Pessoal que é de Rio Grande do Sul Pessoal que é de Paraná Caraca Não, acho que eu vou dar um ladinho na praia Vamos ali Deixa eu trovo aí tá Vamos lá Vamos lá mostrar praia Olha o vento Olha esse vento De manhã a gente postou no Instagram No Instagram, gente Nosso Biaturismo Youtuber Tudo junto Igual o TikTok também A gente tá fazendo live lá também Só que Cara Não tava assim Vem aí o Gael dar uma volta Só que agora parece que tá pior A chuva Chegamos Olha aí Como que tá O tempo É meus amigos Eu achei que não ia chuver tanto Mas A chuva Sai presente Sorridente Mais um dia de chuva Mais um dia de chuva E aí E aí E aí E aí E aí Vamos fazer a nossa caminhada Olha a força d'água Vamos levar um banho aqui Olha o jardim Galera, peraí, deixa eu limpar essa câmera que eu acho que ela está suja Por aí Que não, né? Que não, tá a mesma coisa Nossa, que estranho Achei que ela é meio estranho, né? Batei uma foto aqui, galera Vamos rodar Olha como é que está a praia Deu uma pequena curvada agora Massa Olha O barulho de chuva Olha como é que está lá na frente, gente A espectáculo Oh, assim Olha como chuvinha, olha só que está chegando bem junto Olha como é que está a praia Não está parando não, meu povo Você vê? Mas não está frio Pelo menos isso Bem-vindos! Olha o barulho Tem um pessoal lá na praia brincando Estou bem tranquilo agora Olha a roca, Bia Olha a roca Oi! Oi! O Gaiota está em casa Não estava chovendo assim, né? Estava fazendo live de manhã e agora... Bom trabalho! De manhã eu vim para cá com a Gaiota para dar um rolezinho Não estava assim, gente! De repente, olha... A gente postou no Instagram tudo! A gente postou no Instagram tudo! Vem na frente da rua 1900, galera Aproveitando, olha... Transporte público gratuito Os óculos para tirar foto Vem na rua 1900 Aqui a Eva também Nossa amiga do ponto 188 Galera, eu vou ficar por aqui Não, deixa eu mostrar uma vinda no Brasil Segura aí Segura aí Uma vinda vinda no Brasil Olha isso Onde eu estou? Olha onde estou Vamos lá ver a rua Vamos lá ver a rua Aqui Não está no Brasil Olha o barulho Olha que legal este jipe Olha que legal este jipe, olha Deve ser bem confortável Ai meu Deus, estou construindo um prédio aqui, olha Nem sabia, mas sabiam Aqui é assim Um não, dois, né? Olha ali Caraca, o baune era assim, gente Esse que eu sou morador As ruas transversais, ó Olha a construção É o parque da frente dele Lembra que tem uma loja ali? De cosméticos Vem aqui pra trás também Chegando no Brasil Chegamos Chuvinho Olha como que tá Oi Tudo bem? Vem da Brasil, gente Obrigado Aí, galera Bem-vindos, tá? Até mais tarde Até mais tarde à noite Via Turismo e Via Bonário Camboriú Ao vivo Olha a chuva Chuva e chuva Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau